7 pessoas obcecadas por ser um animal Número 7. Tom Peters Tom durante o dia é técnico num teatro e durante a noite transforma-se num cão. Já gastou mais de 5 mil euros para aprender habilidades de cães, para poder dar vidas por um dálmata. Tom descobriu esta prática quando percebeu que gostava de dormir com uma coleira e tinha um fetiche por roupas justas, fossem de licra ou cabedal. Antes de começar a levar o seu passatempo mais a sério, estava noivo de uma mulher com quem ainda mantém uma relação próxima, apesar de já não estarem juntos. Número 6. Erick Sprague O americano Erick Sprague se transformou no homem lagarto após ter tatuado seu corpo com escamas em tom de verde, cerrado seus dentes e operado sua língua agora bífida, para se sentir mais à vontade com seu corpo. O homem lagarto, que possui apenas seus olhos verdes inalterados, também possui tatuado no peito a palavra aberração, nada muito distante de sua realidade. Tranquilo, afápio e educado, Sprague é consciente do interesse que desperta nas pessoas e por isso, o potencializa se for necessário, rodando sua língua bífida sem parar. Número 5. Nicole Leanne Essa mulher vestidos e vidas como um cavalo durante todo o dia, em uma prática conhecida como pony ply. A mulher faz uma caracterização completa, maquiagem, máscara, cauda, freio e selo. Então ele vai pastar e interagir com os animais. Mas é um pouco estranha a interação. Só um cheiro de feno e permanecem quatro estados membros no meio do campo. Nicole tem cavalos e os trata igualmente. Eu mesmo considerado não os considerar como animais, mas como qualquer pessoa. Número 4. Gary e Matheus Gary e Matheus, dos Estados Unidos, em meio maluco homem, meio cão. Ele escolheu viver como se fosse um cachorro. Técnico de te desempregado, o sujeito de 47 anos, resolveu vestir uma fantasia e passar os dias perseguindo carros, comendo em tigelas, latindo e correndo de quatro. O homem cão garante que não se trata de um passatempo, mas estilo de vida. Nem no hora de dormir ele desencorpor o personagem de quatro patas. Sua cama é um canil gigante, dentro de sua casa humana comum. Número 3. Denise Avner Chamava-se Denise Avner, mas era mais conhecido como homem gato. O artista performático ficou famoso na mídia após submeter-se a incontáveis cirurgias e intervenções para se parecer com um felino. Avner alterou radicalmente o formato de suas orelhas, lábios e do nariz e também colocou silicone nas bochechas do rosto para tomarem a forma do rosto de um felino. Não satisfeito, colocou vários piercings acima do lábio superior para se assemelhar aos bigodes felinos e tatuagens no rosto criando padrões idênticos aos de um tigre. Número 2. Thomas Twites Thomas Twites, um designer conceitual da Inglaterra, é apaixonado sobre como os seres humanos poderiam usar a tecnologia para satisfazer seus desejos. Assim, em setembro de 2014, ele passou seis dias em uma fazenda nos Alpes Suíços, usando a tecnologia para realizar seu sonho de viver como uma cabra. Thomas projetou próteses especiais que lhe permitiram andar sobre os quatro membros, e ainda fabricou um estômago artificial que lhe permitiria digerir erva, com a ajuda de bactérias existentes no organismo das cabras reais. Número 1. Rodrigo Braga Rola pela internet a história que um artista brasileiro chamado Rodrigo Braga de 37 anos, chocou o mundo após o lançamento de galerias de imagens incrivelmente realistas que mostram sua transformação bizarra do homem em um cão. Nas fotos, é possível ver o passo a passo da cirurgia plástica e do transplante do focinho, orelhas e outras partes do cachorro, a cabeça humana. Um grande número de empresas para a proteção dos animais condenaram este homem brasileiro. Isso o levou a fazer algo incrível, ele decidiu recorrer a cirurgia plástica para viver o resto de sua vida a aparência de um cão.